5 perguntas. Isso é o que você precisa responder para ter a chance de receber uma média de R$217 por dia. Pode até parecer loucuro o que eu estou te dizendo, mas ao longo desse vídeo eu vou te mostrar que você pode buscar uma fonte de renda extra exatamente dessa forma. E não, eu não vou te indicar uma plataforma daquelas que você responde um questionário para receber alguns centavos. O que eu vou te mostrar é uma tecnologia com alto potencial lucrativo que será lançada no mercado brasileiro em breve. Eu me chamo Giovana Figueiredo, sou jornalista do grupo Empiricus e hoje vou te apresentar o Chatrade, o primeiro chatbot de trading do Brasil. O Chatrade nada mais é do que uma máquina focada em encontrar oportunidades na Bolsa de Valores brasileira. Ele usa uma tecnologia de ponta para analisar diversos ativos financeiros e identificar aqueles com potencial de encher o seu bolso de dinheiro. A diferença dele para outras ferramentas é que o usuário não precisa perder tempo quebrando a cabeça para operá-lo. Seu sistema é semelhante ao de um bot de conversas. Talvez você já tenha se deparado com um desses em um atendimento online. Sabe quando você manda uma mensagem para uma empresa e recebe uma resposta instantânea? Então, na maioria das vezes não tem nenhum humano falando com você. Geralmente é um chatbot. O Chatrade funciona de maneira semelhante e por isso tem esse nome. Só que em vez de perguntas sobre um produto, por exemplo, tudo o que você deve enviar a ele é no que você gostaria de investir, quanto quer investir, quantas operações deseja fazer, o nível de risco que está disposto a correr e se deseja começar a buscar lucros imediatamente ou em outro momento. Simples, né? Com apenas essas informações, o Chatrade já consegue partir em busca das melhores oportunidades do mercado financeiro para você. Segundo seus criadores, testes preliminares mostraram que é completamente possível alcançar uma média de R$ 217 por dia. Essa, inclusive, é a meta estabelecida para os primeiros usuários dessa ferramenta. Se a ideia de ter um valor como esse pingando na sua conta soa interessante para você, eu tenho ótimas notícias para te dar. A empresa que criou o Chatrade, a Neltraders, está trabalhando em parceria com a Empirix Research para lançá-lo em breve. No dia 9 de setembro, acontecerá um evento online gratuito para explicar melhor como ele funciona e o que é preciso para poder usá-lo. Essa é sua chance de conhecer esse robô e, se desejar, experimentá-lo. Para se inscrever nesse evento, basta clicar no link que está aparecendo aí na sua tela.